E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera do canal, como é que cês tão? Tudo beleza? E aí galera, tô aqui na garagem hoje, domingão, pra fazer aqui o... mostrar a vocês o que aconteceu no dozão de sexta para sábado. Aí nem fiz vídeo no sábado, porque tava no corre-corre-medanha aqui. Mas vou mostrar a vocês aí o... o que foi que aconteceu, mas primeiro eu vou dar uma explicação. O... eu vinha do P100, sexta para sábado, vinha para o P100, carregado. Quando eu cheguei ali na altura, eu pisei na ebreje, senti a ebreje ruim. Aí eu digo, rapaz, se não me assombra, dozão. Aí, passei a marcha no tempo e vim embora. Quando cheguei lá na... disse de noite, disse de noite. Quando cheguei ali, aí... fui destrelar a ebreagem, eu usei a ebreje, a ebreje voltou ao normal. Aí, eu... aí, preste com o bolo. Quando eu fui botar o... o dozão aqui pra ir na garagem, de noite, a ebreje já tava ruim de novo. Eu digo, ixi... Aí dá pra ver essa ebreagem. Mas eu sabia que não era platô, nem disco... Platô, colar e disco, não. Eu sabia que era... Sevo ou... Sevo ou... O coisa. O sevo ou o burrinho do pedal. Mas... Aí, fiquei. Quando foi no sábado de manhã, eu fui vir aqui no caminhão, fui testar... Cadê a ebreagem? Fui olhar, o sevo estourou. Vou mostrar pra vocês aqui... O... o sevo. Beleza, rapaziada? Voltamos aqui, galera. Galera, não repara a bagunça da minha oficina, não. Porque... O negócio aqui é intenso. Olha aqui, galera. O sevo... É esse aqui, ó. Isso aqui é um sevo de embreagem. Pra quem não conhece... Sevo de embreagem. Muita gente aí que eu sei que é inscrito no canal... Conhece demais. Mas, tem muita gente que não conhece. O sevo do dosão, galera. Que tá no dosão, é esse aqui, ó. Certo? Esse sevozinho aí. Esse sevo aqui, ele é do 113. Certo? O que foi que aconteceu? Esse sevo... Ele... Estourou os reparos de dentro. Vou mostrar pra vocês o que é... Por que é que eu sei que estourou. Olha. Tá vendo aí, galera? Só o dedo aqui. Onde é o reparo? Olha. Certo? Estourou o reparo. Aí, galera. Eu tô carregado pra segunda-feira. E fui no amigo meu. Corri no amigo meu ali. Amigo meu. Mas, todo um prego arranja um sevo. Aí, ele foi. Me arranjou esse sevo aqui, ó. Certo? Paulo, mas tu tem outro sevo. Tem. Realmente, eu tenho outro sevo. Tá aqui o outro sevo. Aí, galera. Uma coisa que eu não sabia. Esse sevo de embreagem aqui, ele é do 112. Esse sevo aqui é do 113. Não sabia. Foi um menino que me contou lá hoje, lá de manhã. Nós estávamos lá conversando. E ele me disse que esse sevo aqui é do 113. Aí, galera. Tô no prego, no dozão. Não deu pra... Não dá pra... Pra fazer o... O... Sair do prego hoje. Tá aí o dozão, ó. Dozão tá aí na garage. Tô na garage. Estrelado. E tô no prego de sevo de embreagem. O sevo de embreagem, galera. Eu tava atrás de recuperar ele e tal. Trás de botar ele pra funcionar. Aí, essa... Essa bicha aqui, ó. Sangria. A gente sangra o óleo por aqui, ó. Certo? Fui sangrar pra ver se voltava uma embreagem. No momento, pra descarregar, galera. Que eu tô carregado pra segunda-feira de manhã cedo. Pra descarregar. Aí, eu fui atrás. O que ia acontecer? Quebrou a sangria dentro. Ainda, pra completar, quebrou a sangria. O que foi o que eu fiz? Tirei a sangria desse aqui. Desse burrinho aqui. Desse burrinho não. Do... Cevo. E botei pra cá. Certo? Aqui, eu extraí o parafuso. Reabri o... Que essa... Essa... Esse... Esse... Extraí... Extraí e reabri o buraco pra ser o macho. Porque esse aqui, ó... Foi o que eu tirei, ó... Esse aqui, vocês vão ver, ó... Ele é 10 milímetros. Esse aqui... É 8 milímetros original, ó... 8 milímetros. Eu tive que reabrir e fazer rosca. Aí, amanhã... Eu vou ver se eu... Troco os reparos do... Nesse bicho aqui. Os reparos. Eu vou levar no menino ali pra ele trocar os reparos e colocar no canto pra mim. Certo, rapaziada? Aí, tá aí. Hoje nós estamos no preco. Não deu pra sair do preco porque não tem reparo, não tem nada. E, galera... Tá aqui a bombinha. Que não é minha. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar ela aqui em cima pra fazer isso aí. Aí. Ó, galera. Essa aqui é a bombinha... Que você tira o ar da embreagem do dosão. Quem quiser fazer um aí, tiver um 112... Ou um 713... Copia aí, ó... Eu já copiei e vou fazer um pra mim. Porque esse aqui é muito bom. Tiro o ar da embreagem muito rápido. Quando eu comprei esse caminhão, eu não sabia. Sofri... Como muita gente viu aí no canal. Sofri dois dias pra botar a embreagem do dosão. Com essa bombinha aqui, você tira com 10 minutos, você tira o ar de qualquer embreagem. Tô usando o óleo do Dot 4. Viu? Não é o Dot 3. Esse aqui, galera, ó. Esse óleo aqui... É o Dot... 3, ó. Vou mostrar pra vocês. Dot 3, ó. Tá vendo? Esse óleo aqui é pra freio. O cara diz... Por que tu tá usando o Dot 4? Porque o Dot 4, galera, é um óleo. Ele é mais... A embreagem é diferente do freio. A embreagem a gente usa muito, né? E o... O freio, não. O freio a gente usa pouco. Aí a negada diz... Que eu acho que tem fundamento. Tudo que o povo diz é verdade. Que o óleo Dot 4, ele é mais... Ele é mais... Flexível. Mais... Usa mais. Pode usar mais. Ele não afeta tanto as borrachas. Esse aqui, ele parece que é mais grosso. É mais grosso. O Dot 4 é mais fino. Beleza, rapaziada? Eu sei sempre que vocês forem usar... Óleo... Pra embreagem... Vocês usem Dot 4. Certo, rapaziada? Aí... O amigo lá foi e me deu esse. Esse sevo aqui de embreagem. Os Paulo, tem um sevo aqui. Leva pra tu. Aí, pra tu, meu chapa. Aí foi e me deu esse sevo de embreagem aqui, ó. Aí o que eu vou mandar fazer? Eu vou levar... Vou ver qual é o melhor e vou botar no carro. No dosão. Aí, galera. Hoje... Foi o dia todo nessa peleja aí, ó. Ontem e hoje, né? Hoje correndo atrás de peça, mas não consegui achar ninguém aberto. E ontem já foi depois de meio-dia. Aí tá aí. E o... Dozão tá aí. Vou ver se tá pra mostrar. Não dá não, tá escuro já. Dozão tá aí. Ó o capu. Nem fiz isso do capu, galera. Ainda tá aí ainda pra fazer, ó. Capu tá quebrado. Capu tá quebrado. Tá arranhando todinho, ó. Tá arranhando para-choque, tá arranhando para-lama. Mas isso aí a gente retoca aí depois aí. Eu quero descarregar a carga do ônibus. Descarregou a carga do ônibus. Pra mim é o que importa. Beleza, rapaziada? Aí. Amanhã nós vamos correr atrás desse cebo aí. Vamos levar para o cara fazer o... Fazer o... O reparo lá. E tá aí o Dozão na garagem aí hoje. Beleza, rapaziada? Aí. Vamos levar amanhã lá no cara. Pra... Pra ele trocar os reparos. Que isso aí eu não sei fazer. Negócio de cebo de embrear. Isso aí é novidade pra mim. Mas isso aí é besteira. Daqui um dia o cara vai pegar amanhã. Certo? Aí o Dozão tá aí. Quando for amanhã eu vou trocar os reparos. Vou chamar ele. Vou comprar um litro de Dote 4. Porque tem óleo. Não vou precisar comprar óleo mais. Porque eu já comprei um litro. Sábado. E vou comprar o outro amanhã. Aí. Vou fazer a troca do... Dos reparos aí. E botar no canto. E descarregar o carro. Tô carregado, galera. Pra ir pro... Horizonte. Beleza? Vamos lá no Horizonte. Se tiver algum inscrito aí que... Queira ver o Dozão. E queira ver o Paulo do Jacaré. Tamo indo pro Horizonte. Aí, galera. Ô... O que eu ia dizer, rapaz? Esqueci, ó. Ah, lembrei. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Paulo do Jacaré. Um abraço aí pra todo mundo do canal. E outra coisa. Ah, me lembrei. A respeito do pneu. Galera, acertou. Aquela que arranca o... O ombro do pneu, galera. É manobra. Aquilo ali é a carreta da empresa. E... Quase todo mundo pega aquela carreta. Quase todo mundo pega. Aí... A galera... Entra forçando demais os eixos. Aí arranca... O... O ombro do pneu. Galera acertou aí. Tem um inscrito aí que acertou. Quando... Era pra ter olhado o nome dele. Não olhei. Certo? Aí quem é lá atrás. Jaca Trois. Hehe. Ali o jaca. Beleza, rapaziada? Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Tudo de bom. Paulo do Jacaré. Um abraço.